E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é muito, muito especial, que eu vou entrevistar uma aprovada aluna dos mapas da Lulu, que passou em primeiro lugar no ISS Balneário Camboriú. Dani, seja muito bem-vinda. Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada, Laurinha, pelo convite. Ah, imagina. Dani, antes da gente começar nas perguntas em si, eu queria que, né, pro pessoal te conhecer melhor, você me falasse um pouquinho sobre você, assim, a sua idade, essa formação, de onde você é. Então, meu nome é Daniele, eu sou de Brusque, Santa Catarina, tenho 31 anos e sou formada em administração. Legal. E aí, então, de onde veio a sua vontade, a sua ideia de prestar concurso público? Porque eu acho que o pessoal de administração não tem muito essa veia, tem? Não, assim, a minha ideia pra começar a estudar pra concurso público veio em 2016, quando eu ainda tinha uma empresa com a minha mãe. Só que, assim, eu não me encontrava lá, né, não era o que eu queria. E nesse meio tempo, tinha, começou, veio o concurso do INSS. E aí, a minha mãe comentou comigo, ah, Dani, por que então tu não tenta concurso, tu não vê se é isso que tu gosta, porque tu sempre gostou de estudar aqui ou ali. E tenta ver se é uma nova forma, uma nova forma de se encontrar. Então, foi uma sugestão dela, assim, que surgiu. E aí, você chegou a prestar esse concurso ou você começou, então, a pesquisar outros concursos e tal? Não, eu comecei a estudar ali no concurso do INSS, inclusive era o dia do meu aniversário. Comecei na aula presencial e foi ali que eu dei o ponto até em tudo. Quando eu percebi que eu gostei daquilo ali, eu disse, é isso que eu vou seguir. É concurso público. Até então, eu não tinha escolhido a área ainda, né? Mas eu fiz a prova do INSS e decidi, vou estudar pra concurso público. Então, assim, como a ideia, a partir da sua mãe, você teve, desde então, apoio familiar? Ou, depois de um tempo, ela falou, ah, não, melhor não? Ou te acompanhou? Como foi? Não, sempre, eu sempre tive... O meu primeiro apoio na área fiscal pra continuar estudando foi do meu irmão, né? Ele me apoiou muito e acreditou muito em mim também. Ele disse, Dani, acho que tem que continuar, siga em frente, no que precisar de mim, tô aqui. E, no decorrer dos anos, o apoio dos meus pais também foi mantido, né? Eles sempre me apoiaram, até porque sempre demonstrei que eu levei isso muito a sério, que eu não tava brincando de estudar. Eu disse, não, eu quero, eu vou passar. Então, assim, eles observavam que eu parei de sair, que eu estudava sábado, domingo, eu não tinha feriado, sexta-feira à noite eu tava estudando. Então, eles realmente perceberam, é isso que ela quer. Então, a gente vai apoiar. Então, você disse que sua mãe sugeriu que você prestasse o INSS em 2016. Então, desde então, você segue nessa carreira de concurseira, né? Durante esses anos, teve algum momento que você se questionou, se aquilo, se era pra você mesmo, se você queria continuar, ou se, às vezes, tentar outra coisa, né? Muita gente me perguntou isso também. A caminhada é muito difícil, né? Mas, assim, pensar em realmente... Eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Às vezes, a gente chega a pensar isso, muitas vezes. Só que desistir, desistir mesmo, eu não tinha nem a coragem de desistir, porque eu não me via fazendo outra coisa. Na minha vida profissional, eu sempre fiquei muito em dúvida do que eu queria. Que nem eu comentei anteriormente, eu tinha uma empresa, mas eu não tava feliz lá. Aí, a gente até chegou a pensar, tá, vou fazer uma segunda faculdade, mas vou fazer de quê? Eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo, eu ainda não sei. E quando eu entrei na área fiscal ali do concurso, eu me encontrei. Então, ali, eu decidi, eu vou ser auditora fiscal, eu vou até o fim, vai dar certo, porque aqui eu tô feliz, aqui eu me encontrei. Que linda, que legal, né? Eu tô muito feliz. Aí, então, pra gente tentar ajudar o pessoal também com método de estudos e tal, eu queria saber um pouquinho como você fez, assim, o método em que você mais se adaptou. Eu sei que no início, né, a gente faz muita coisa errada, mas eu meio que ignoro os meus primeiros seis meses de estudos, porque eu fiz muita baboseira. Mas depois de um tempo, eu comecei a me encontrar e me ajustar e tal. Então, qual foi esse método, assim, que você implementou na sua rotina e foi seguindo e seguindo até chegar à aprovação? O que começou a dar certo pra mim foi quando eu comecei a estudar pelo PDF mesmo, ali no computador. Então, na medida em que eu ia lendo, eu já ia grifando. E depois disso, quando eu terminava a aula, eu utilizei muito os mapas da Lulu. Me ajudaram demais. Então, eu pegava os mapas, eu comparava com o que eu tinha grifado. Aí, quando eu achava que tinha uma informação importante que eu precisava e que tinha que adicionar no mapa, eu adicionava. Então, assim, até os meus mapas estão tudo rabiscados, estão tudo com post-it, estão tudo, assim, todo riscado mesmo. E ali eu encontrei a minha forma de estudar. Pra mim, deu certo assim. E depois, muitas questões também, né? Quando tu faz a questão da banca, é ali que tu aprende muito o jeito dela perguntar, o que é que ela mais cobra. E os comentários também no site de questões são excelentes, de outros concurseiros, um ajuda o outro. Então, assim, esse combo aí foi o que deu muito certo pra mim. Gente, a Dani tem um perfil lá no Instagram, onde ela coloca fotos maravilhosas ali dos estudos dela e tal. E aí, eu vejo os mapas lá, todos rabiscadinhos, estudados. Aí, você vê, realmente, que a pessoa tá se dedicando ao método, usando mesmo. Eu brinco que o mapa, inicialmente, ele é meu, mas depois ele vira seu. Porque a ideia é, realmente, você personalizar aquele material de acordo com as suas dificuldades, às vezes até a sua prova, né? Um ponto muito específico que é cobrado numa área ou na outra. E aí, você vai personalizando, fazendo suas anotações. E aí, usando aquilo como um material base pra revisar. Eu fico muito feliz. Eu lembro que uma vez você começou a imprimir o mapa, tipo, uns cardzinhos, né? Umas versões pequenas, depois umas versões grandes, tudo quanto é tipo. Sim, eu fiz. Eu chamei de edição de bolso, alguma coisa assim, né? Porque era mais fácil de carregar. Às vezes, eu queria fazer uma prova, alguma coisa assim. E aí, eu não queria carregar o mapa todo, todos, assim, a quatro, né? Então, eu fiz a versão, a edição de bolso. Ficou ótimo, gostei. O pessoal gostou bastante também da ideia. E aí, ficou bom, porque eu imprimia quatro por folha. Então, era um tamanho bom. Dava pra ler bem. E aí, era menor. Gente, eu achei tão bonitinho. Dá vontade de eu mandar imprimir, tipo, só colar na minha parede, botar tudo. Achei muito legal. Eu lembro quando eu vi, eu falei, gente, genial, muito bom. Ah, eu fico muito feliz, Dani, de poder te ajudar de alguma forma nessa jornada. Eu sei que, realmente, assim, é difícil a gente encontrar um bom material. E puxar no sardinha, né, gente? Porque eu não sou obrigada. Mas, assim, um bom material de revisão, assim, que você possa confiar mesmo. E fazer uso ali, sem ter medo de estar alguma coisa errada. Ou de não estar muito bem selecionada as informações, ou desorganizada. Enfim, então, eu tenho um orgulho do meu trabalho, né? Muita energia que eu coloquei. Mas eu também fico muito feliz, muito grata de, assim, você ter me dado a oportunidade de ter confiado em mim nesse processo. Muito obrigada. Então, Dani, vamos falar um pouquinho sobre as provas. Eu queria saber como foi a sua experiência de prova durante esses anos. Se você já viajou para fazer prova, se você prestou. Como foram os seus resultados? Como você lidou com eles? Então, essa de Balneário Camboriú, que eu passei, foi a minha décima quarta prova. Então, assim, eu fiz bastante prova. Passando, assim, rapidinho. Foi o INSS, ISS Lages, aí teve ISS Criciúma, teve... Eu conheci a Dani pessoalmente lá em Criciúma, né? Em 2017 foi. Foi, foi a minha primeira prova aquela. Aí teve Santa Catarina também. Eu fiz Navegantes, fiz Blumenau, fiz Bahia. Eu não estou falando assim em ordem, tá? Mas fiz Bahia, Alagoas, Ceará. É Campo Grande também, em Mato Grosso do Sul. Enfim, foram... Teve muita prova também, né, Nu? Foram. Fiz bastante prova aí nesse meio tempo, nesses sete anos de estudo. Para viajar para fazer prova, minha primeira viagem foi para Campo Grande. Eu fui, assim, bem apreensiva, porque era a primeira vez. Aí, na época, assim, eu não tinha amizade de concurso ainda. Por mais que eu tinha um Instagram de concurseira, eu ainda não tinha uma amizade, assim. Então, eu e Deus, assim, fiz a minha malinha e fui. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Sempre com o endereço da prova, sempre com o endereço do hotel. E assim foi indo. E aí, então, todas essas provas que você fazia, quando você viu o resultado, como você se organizava, assim... Porque eu vi que, durante a sua preparação, você nunca se deixou abater. Tipo assim, ah, não, agora eu vou chutar o balde, agora é isso e aquilo. Não, você encarava de frente. É lógico que ninguém é de ferro, a gente fica chateada, a gente fica frustrada. Mas, assim, você se organizava e logo colocava outro objetivo e seguia em frente. Como que foi, assim, essa experiência? Então, em todas as minhas reprovações, assim, eu ficava triste, sim. Eu chorava, né? Às vezes eu duvidava também. Normal, depois aí, dois, três dias, uma semana, tu ficar mal. Só que, assim, depois eu ergui a cabeça. Ó, vou estudar de novo, vai dar certo. Vou conseguir. Porque é realmente o que eu queria. Então, assim, ó, eu tomei isso como um propósito, como um objetivo. Então, eu tinha certeza que era isso que eu queria. Então, não importa quantas vezes eu caísse, eu ia levantar de novo, eu ia estudar de novo e eu ia tentar de novo. Legal. Parabéns, Dani, por essa força de vontade, essa garra aí. Que, realmente, às vezes o concurseiro, né, ele reprove em uma, reprove em duas, reprove em três. Aí, ele já fala, bom, não é pra mim, vou fazer outra coisa. E aí, às vezes, ele seria aprovado na quarta, né? Exatamente. É porque, assim, ó, se a gente for ver, Laura, a regra é a reprovação, né? Assim, tu vê os aprovados ali, é difícil tu ver alguém que passou de primeira. Tem sempre um caminho, tem sempre uma história, uma superação, tem sempre muita garra, muita luta, dedicação. Porque é assim, concurso público tá cada vez mais disputado. Então, não dá, não dá pra se abater ali nas primeiras quedas. Tem que levantar, tu aprende muito. Em pós-edital, a gente cresce demais, demais. Então, assim, ó, caiu num, levanta, vai pro outro, que tu vai crescer mais ainda. Caiu naquele de novo, levanta, vai pro terceiro, tu vai crescer mais ainda. Então, assim, tem que seguir firme, dá certo sim. E aí, como que foi? Porque a prova da Cefaz Minas foi bem próxima do ISS Balneário, né? Como que o seu se organizou? Como foi a sua preparação? Desde o edital da Cefaz Minas até a prova do ISS? Eu até brinco, assim, que o meu pós-edital ali de Balneário Camboriú foi um pós-edital um pouco tristinho. Porque, assim, eu não tive muito tempo de viver o luto do meu resultado de Minas. Porque, como eu tinha pouco tempo, eu fiquei muito arrasada em Minas, né? Que eu acabei fazendo uma pontuação menor do que eu esperava. E aí, nessa primeira semana, eu tive que já ir atrás das leis, já baixei as leis de Balneário Camboriú, já comecei a me programar certinho como que eu ia estudar. E, às vezes, eu tava lá baixando a lei de Balneário Camboriú chorando. Porque eu ainda tava vivendo aquela tristeza que foi não ter ido bem em Minas, que eu estudei muito, que eu me dediquei muito, né? E eu tava lá, baixando a lei, começando, não, vamos pra cima, vamos de novo, vai dar certo. E, a partir disso, eu montei todo o meu cronograma. Por exemplo, ali é um estudo bem atípico, né? Porque foram só três semanas. Então, o que que eu fiz? Eu deixei as matérias que eu já dominava de lado, que eram, tipo, português, direito tributário, auditoria, matemática financeira. Eu consegui deixar de lado. E aí, eu foquei nas outras que eu precisava aprender. Como, por exemplo, legislação tributária ali municipal, né? E aí, então, nisso, eu preparei todo um caderno de questões, no site de questões, em cima da banca. Então, eu fui lá, eu pesquisei matemática financeira também, em cima da banca. Porque, na última semana, eu dei uma olhada ali. No último dia, no sábado, eu dei uma olhada em matemática financeira pra não dizer que eu não olhei. Mas aí, eu fiz os cadernos de contabilidade pública, que caía, da LRF também. Fiz os cadernos de auditoria, eu fiz todos os cadernos. A diferença é que, das matérias que eu dominava, eu deixei pro final, só pra dizer que eu vi. E, das matérias que eu não dominava, eu segui estudando todos os dias, nessas três semanas. Desculpa, e muita lei seca também, né? Ali, a lei seca, tanto a LRF, caiu a lei 4.3.20 também. Então, a lei seca foi essencial. Aí, ali, na hora de procurar as questões também, colocava lá. A banca é FEPES, né? Filtrava lá, FEPES, lei 4.3.20. Aí, pegava as questões. Se não tinha questões o suficiente, eu até pegava de uma outra banca, assim. Pra ter uma ideia, mais ou menos, da cobrança. E aí, foi o estudo em cima disso. Perfeito, Dani. É aí que a gente vê a importância da bagagem, né? Da pessoa já chegar sabendo vários conteúdos, de várias disciplinas, né? A bagagem, ela dá pra gente muita liberdade, né? Por exemplo, a partir do momento que você fecha ali, o ciclo básico da área fiscal, ou já viu quase todas as disciplinas, sai um novo edital, às vezes, você vai de um pro outro, assim, vai ser muito rápido, mas como você já tem essa bagagem, você precisa, então, acomodar essas coisas novas, e você tem essa flexibilidade, né? Exatamente. Se você ficar do zero ali, naquele momento, não ia ter nem condição, né? Imagina. Exatamente. Tanto é que quando eu coloquei o... Quando eu fiz o meu posto ali de aprovada, eu deixei bem claro, ó, eu quero deixar claro que o segredo não tá nos 21 dias que eu estudei, mas tá em todo o meu esforço, toda a minha dedicação, em todos esses meses e anos de estudo, né? Não, perfeito. É exatamente isso. E você tá animada, Dani, pra exercer o cargo? Nossa, eu tô muito, muito... Tô super ansiosa, assim, pra ver como que é na prática aquilo que a gente tanto estuda. E, assim, eu amo legislação, né? Tributária, eu amo direito tributário. Então, assim, ai, eu não vejo a hora de estar lá, de viver isso. Tô muito ansiosa, muito feliz, animada, empolgada. Não vejo a hora. Ai, estou muito animada com você também. E aqui, então, e agora você já se aposentou da visa de concurseira? Quais são os seus planos? Vai ficar por conta agora de auditoriar? Então, eu ainda, agora, assim, como eu passei nesse concurso, eu já posso, já penso em escolher um concurso ou outro, se eu for fazer ou não, se é perto ou não. Por exemplo, assim, ah, um estadual de Santa Catarina, talvez eu faça. O estadual do Paraná, talvez eu faça. Então, assim, não digo que eu aposentei 100%, mas agora eu posso escolher um pouquinho mais, assim, os concursos que eu vou fazer. Entendi. Perfeito. Exatamente, né? Porque aí você fica já perto da sua família, você já tá, né, vai ficar pertinho aí da sua família, já vai ser muito bom. Às vezes, o concurso que escolhe a gente, né, Dani? Eu acho muito isso também. Sim, é, com certeza. Porque eu até falo, assim, que Balneário Camboriú foi a minha prova. Por quê? Porque até na hora que eu tava fazendo a prova, eu acabei errando uma questão, colocando errado no gabarito. E nem isso fez eu perder a primeira colocação. Então, assim, eu vejo muito isso, que cada um vai ter a sua prova. Ah, é muito, é muito assim, né, gente? Às vezes, às vezes você pode até saber mais que a outra pessoa, mas você não tá num bom dia, ou você, né, sei lá, não, 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 acabe no bem, né, então, assim, o dia também dita muito, e é claro que quão mais preparado você estiver, mais tranquilo você fica, maior a chance de você chegar naquela prova, né, chegar naquele resultado que você tanto quer. E também eu fui pra essa prova sem pressão nenhuma, né, de balnear, porque eu não contei pra ninguém. Quem sabia era os meus, nem o meu irmão sabia que eu ia fazer essa prova, só os meus pais. Eu fiquei bem quietinha, e eu não contei pra ninguém, e eu fui fazer. E sem pressão nenhuma. Gente, que legal. E aí, também, assim, uma das coisas que eu decidi pra não fazer, é porque, assim, eu tinha certeza que toda vez que eu ia cair, eu ia levantar. Mas tu chegar pra quem acredita em ti, pra quem torce por você, e dizer, ah, falhei de novo, dói. Então, assim, ó, isso também foi uma escolha de não ter contado pra ninguém que eu ia fazer balnear Camboriú, né. Porque se eu falhasse mais uma vez, eu ia lidar com isso, sozinha. Eu consigo, eu tenho força pra lidar com isso, pra levantar de novo. Eu não queria envolver mais pessoas nisso de novo, não queria, assim, que criassem expectativas de novo, sabe? Então, também foi um motivo de eu não ter contado pra ninguém. Entendi. Gente, que legal. Não sabia. Quer dizer, tinha o maior segredo que passou em primeiro lugar. Gente, legal demais. Ô, Dani, eu queria que você, antes de a gente terminar, deixasse uma mensagem pros concurseiros que ainda estão se preparando, né, que ainda estão do lado de lá, pra, né, dar uma... também. Algo que você, às vezes, queria ter ouvido quando você tava estudando. Ai, gente, eu quero dizer, assim, pra vocês, de coração, de coração mesmo, que vai dar certo. Eu sei que, às vezes, a gente tem vontade de chorar. Muitas vezes, eu estudei sábado à noite chorando, sexta à noite chorando, domingo. Eu chorei muito, mas, assim, ó, tudo valeu a pena. Tenha certeza do que você quer, coloque o estudo como prioridade, que eu tenho certeza que vai dar certo. É muita dedicação, a gente sabe, é muito esforço, são muitas renúncias, mas vai dar certo. Pode confiar. Ai, que linda. Dere, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado estar aqui hoje, por ter conversado comigo. Foi um prazer enorme estar aqui, de novo, foi muito bom também ter feito parte dessa sua jornada. A gente que se conhece há tanto tempo, já estava torcendo por você, já contei pro Natan, no dia que eu fiquei sabendo, e estou muito feliz também com a sua aprovação. Parabéns, que você seja muito feliz nesse cargo aí, pertinho da sua família, que tanto te apoiou aí nessa jornada, né? Muito obrigada, Laurinha, pelo convite, né? Eu sempre me inspirei muito em ti, desde a tua aprovação em Santa Catarina, né? Teve uma pessoa muito iluminada, muito querida, muito amiga, então, assim, te desejo todo sucesso, que cada dia tu alcance voos mais altos ainda. Ai, que fofo, muito obrigada. Dani, fala pro pessoal qual o seu Instagram, você vai continuar por lá, né? Você não vai abandonar a gente, não. Não, claro, vou continuar por lá, sim, meu Instagram é dani.concurseirafiscal. É bem facinho de achar. Então, lá eu dou dicas, apareço lá, vocês vão gostar. Vai virar dani concursada? É, né? Dani concursada fiscal. Dani é auditora fiscal, olha que chique. Vai ficar legal. Parabéns, Dani, muito obrigada. Então, beijinho, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.